É bem fácil criar atalhos personalizados no VS Code para quaisquer comandos que você quiser. Eu vou dar aqui como exemplo a seguinte situação. Você tem dois editores, você quer jogar um para a direita e o outro para a esquerda. Você pode fazer isso com o mouse assim, mas agora nós vamos configurar uma combinação de teclas para fazer isso. Você vai digitar Ctrl-K, Ctrl-S e ele vai mostrar essa telinha aqui onde tem todos os comandos do editor e os atalhos atualmente atribuídos. Você vai digitar aqui o nome do comando que você quer, no nosso caso é movie editor into left group, right group. Já tem alguns outros comandos configurados aqui, mas eles não funcionam muito bem, pelo menos para mim. No meu caso, ainda principalmente esse, ele vai mudar a área de trabalho do Linux. Então vai conflitar com o VS Code. Vamos criar um novo aqui do left group, clicando duas vezes. Poderia ser, por exemplo, Ctrl-Shift-Alt-F1. E aí você dá Enter e agora já está funcionando. Se você pressionar Ctrl-Shift-Alt-F1, ele vai para a esquerda. Se você tiver configurado o macro para a tecla, você consegue fazer isso com uma tecla só. Por exemplo, do right group, vou clicar duas vezes, vou pressionar a minha tecla de macro. Ele gerou tudo isso para mim. Dê Enter. Pronto. Agora eu consigo fazer apenas usando uma tecla, esse efeito aqui de jogar o editor para a esquerda ou para a direita. Então é isso. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, mande um comentário aí. E obrigado.